Ampliaram suas residências, as casas, sem a autorização da prefeitura e sem a regulamentação na prefeitura, estão recebendo um novo carnê. Também não sabia disso. O primeiro carnê foi baseado no que tinha anteriormente e agora com a ampliação. Muitas vezes a ampliação é significativa, agora um valor desse não se paga nem em condomínios, nem em condomínios fechados, um valor como esse que o senhor está falando. Fechados e de luxo, né Yara? Se tem disparidades, eu quero ver qual é o setor da prefeitura municipal que vai receber esses moradores, reconhecer aquilo que ele ampliou e legalizar. Cedo tempo, João? Sim, cedo tempo. E vai legalizar aquilo que ele ampliou, que não está registrado na prefeitura dentro da normalidade. Mas um valor desse tipo no Jardim Nova Esperança é completamente fora do padrão. A não ser que a construção seja imensa. Isso está tendo na cidade toda. João Donizete recebeu reclamação lá do Éden, que o João Donizete também vai usar a palavra. E lá onde era o antigo Lilu, vereadora Yara, que é o Jardim Ipiranga, também muitas pessoas. Você vê que lá as pessoas têm a casa no sacrifício também, sem reboque, ruas estreitas, sem iluminação, manga. Quero que Vossa Excelência também comenta que depois do João Donizete... As pessoas podem estar estranhando... De R$ 158,00 para R$ 2.600,00 o valor do IPTU. Obrigado, viu, vereadora Yara. As pessoas podem estar estranhando receber um segundo carnê, que isso não é comum. Deveria ter sido feito antes e já vir com a ampliação devida pela casa que o cidadão tem. E o pobre, vereadora Yara, é muito honesto, manga. A pessoa fala, não, eu não ligo de pagar. Tirou foto aqui, tem a construção, só que da maneira que mandou. É, tiraram foto, Yara, da fachada. Não entraram ninguém em medir, então não tem uma medida exata e mandar 15 vezes mais o valor do que era. Obrigado, vereadora Yara. Vamos pensar, vamos reunir nossa comissão, Vossa Excelência como presidente e vamos ver, pedir uma revisão para que breque esse valor. Se precisar entrar no Ministério Público aqui, estamos à disposição da cidade toda. Se tiver distorções como essa que o senhor está falando, tem que ser revista. Não tem... As pessoas, eu estou vendo até em... Em vídeos que elas concordam em regularizar a ampliação que fizeram sem que a prefeitura tivesse conhecimento. Mas não valores distorcidos como esse.